E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Draco, e hoje eu tô aqui com o Foraging. Calma aí, Slime, você não vai me matar. Eu tô jogando aqui já faz um tempo, como vocês podem ver, o mapa tá bem lotado de itens. Eu já não tô conseguindo nem pegar mais nada no meu inventário. É muito bom aquele negócio que tá pegando os peixes automáticos. Foi um adianto, isso aqui foi muito bom na verdade, ele tá trazendo vários itens e tem muita coisa que eu não consigo nem vir pro meu inventário. Só que aqui, nesse episódio, eu quero tentar adiantar o mais rápido possível, eu preciso de uma picareta melhor. E eu preciso começar a fazer algum sistema de automação, porque eu não tô conseguindo dar conta de pegar os itens. E essa vaquinha, coitada, morreu porque ela ficou na célula errada, então só lamento, vaquinha. O que que eu posso comer aqui pra abrir espaço? E deixa eu ver o que mais. Vou comer carne aqui no meu, vou comer. E ficou, ficou ali, ficou os itens ali, tudo bem. Vou fazer um pouco mais de ferro. E deixa eu ver se eu consigo fazer a pá. Então pessoal, já consigo fazer a pá, ainda bem, demorou muito pra fazer essa pá. Então vamos fazer. Eu já tô com bastante moedas, tô com bastante gold, que eu fui pegando esses gêseis e dali rojão. E vamos lá, vamos comer esse, essa alga. E eu vou comprar mais umas terras, né, que agora eu sou, eu sou rica. Deixa eu ver, eu vou pegar o de baixo. Aí, muito bom, cara. Eu gosto muito disso aqui, essas beterravinhas. E vou pegar isso aqui de cima. Meu, só a ilha é boa. Faltou a gente achar a ilha que tem um senhorzinho das roupas, né. Pra gente poder botar um chapéuzinho aqui nele. É, eu não consigo pegar porque eu estou com o inventário lotado. E o que que eu quero pegar? Quero pegar... Deixa eu ver, não tem nenhum vagalume por aqui. Nenhum vagalume por cá também. Então eu vou fazer uma ponte. Só tem uma ponte. Isso aí. Vou fazer uma ponte e vou vir aqui. Esse bicho vai vir pra cima de mim, né. Vai. Então, morre. Morre, 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 morre. Opa, nível 10. Acabei matando o bichinho aqui no... No bug aqui, no glitch do... E ele fica preso na quininha. Isso aqui é muito bom. Isso aqui serve até pra chefes. Se você tiver... Se você tiver as manhas... Eu vou jogar esse osso fora. Eu vou jogar o osso fora, não. Eu vou deixar, vai. Eu vou acabar usando daqui a pouco. Eu vou fazer... Carvão. Eu não consigo fazer carvão porque eu não tenho espaço. Então eu vou jogar você fora. Desculpa. Mas eu preciso de... Ah, minha pá. Minha pá fica no chão também. Cava e terra para plantar sementes e encontrar itens. Beleza. Conseguimos conquistar a pá. Caiu um raio no mar. E a gente agora vai conseguir pegar um pouco mais de... De areia, né? Para a gente fazer nossos potes. E pegar os vagalumes para fazer a nossa... Nossa picareta. Que eu não sei para que uma picareta... Ia precisar de vagalume no pote. Mas... Mas deve ser magia... Magia da brava. E vem algum item. Dua lenha aqui para mim. Deixa eu ver que eu pego aqui. Ah é. Tem que pegar madeira. Eu estou perdendo meu tempo pegando ferro e essas coisas inúteis. Eu tenho que pegar madeira para fazer uma ponte. Fazer uma ponte. E fazer carvão. Para a gente conseguir fazer mais itens. É... Meu cara. Não aguento mais peixe. Chega de vir peixe. É muito peixe. Eu não vou dar conta de comer tudo isso. Deixa eu começar a comer um pouco de peixe aqui. Tem carvão pronto no mapa para me ajudar? Não tem carvão pronto. Tem aqui. Carvão pronto eu estou falando minério de carvão. Né gente? Eu já estou ficando meio doido jogando esse jogo. Mas eu estou me divertindo muito. Ele é divertido. Ele é engraçado. Ele te... Eu não sei. Argumentos que eu possa falar desse jogo. Eu sei que eu estou muito feliz jogando ele. E eu vou acabar. Eu vou ter que deletar alguma coisa. O que eu deleto aqui? Eu acho que eu não vou precisar deletar. Eu acho que eu posso fazer um item. Eu posso fazer uma mochila. E eu quase que eu deletei meus itens. Agora é só esperar um pouco para ver essa mochila para a gente. E a gente vai conseguir mais uns slots de espaço na nossa bag. Aqui na nossa mochila. A gente já tem uma mochila? Não. A gente tem um inventário. A gente vai conseguir mais espaço no nosso inventário. Isso aí está lotado. Eu sei, bichinho. Eu queria saber o nome desse bichinho aqui. Desse bonequinho branco. Ele não deve ser Forge. Beleza. Beleza. Pegando aqui. Ah, eu quero pegar esse carvão. Por favor. Vem carvão. Vou fazer mais carvão. Porque eu estou viciado em fazer carvão. O que eu consigo fazer aqui? Consigo fazer moedas. Então, dá-lhe moedas. Vou fazer... Peixe. E a gente conseguiu a nossa mochila. Isso aí, meu. Muito bom a mochila. Mais um pouco de espaço para a gente pegar todos os recursos do mapa. Vou pegar um pouco de madeira para a gente fazer uma ponte aqui. Só para chegar na ilha de cima. E deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho nessa ilha de baixo. Calma aí. Deixa eu montar esse slime também. E a beterraba. Eu também te adoro. Você é bonitinha. E eu acho que eu não vou te matar por enquanto. Você é a minha pessoa mais favorita de todos os tempos do universo. Tá bom. É o que eu estava precisando ouvir hoje. Valeu. Eu acho que eu vou deixar essa beterraba aqui só para me animar. Deixa ela aí, então. A gente deveria ser muito mais muito amigo mesmo. Beleza, beterraba. Vou... Eu tenho a beterraba aqui? Não tenho. Eu também acho que eu não consigo jogar a beterraba no chão. Deixa eu ver. Não tem dropar item. Tem só excluir item. Beleza. Vou comer isso aqui. Aproveitar que eu estou no inventário, né? Mas eu vou ser seu melhor amigo, beterraba gigante. Deixa eu matar essa... Opa. Matar essa slime aqui. E vou subir para... Vou subir para cima? Vou subir para... Para ir de cima. E alguém fez um cocôzinho ali. Acho que foi. Opa. Meu, essas slime estão muito ninja. Elas estão só me pegando em ponto cego. Quer ver, ó? Ai. Puxa vida. Eu não tinha visto você. Eu preocupado com a slime e vem esse bicho gigante me atacar. Ai, de novo. Eu vou acabar morrendo. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Calma aí. Eu vou voltar na manha. Ah, não consegue me pegar, né? Tá bugado aí, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Beleza. Deixa eu... Deixa eu matar esse bichinho aqui para ele não dar mais problemas para a gente. E vou pegar essas fadas também. Poxa, a outra fada não deu XP? XP. XP. Beleza. Mais um pouquinho de XP aqui também. E eu vou falar com essa fada para ver o que ela faz. Vai, fada. Fala. Consigo falar? Falei. Doce criança. Pegue 50 peixe. Calma aí, fada. É... Minhas... Deixe minhas fadas se vigorarem em seu corpo cansado. Preciso pedir uma pequena doção sua. Ih, já vai começar o... O dízimo para a fada. Eu vou recompensar com o poder das minhas fadas. Que a luz ilumine sua missão. Beleza. Eu só tenho que te dar... 10k de gold. De moedas. Tá bom, fadas. Vai pensando que eu vou fazer isso. Eu vou ir comprar minhas zilhas. Deixe-me pegar esse carvãozinho aqui e deixa eu ver o que eu peguei. Peguei nada. Eu acho que eu peguei só uma conquista mesmo, né? Achei que eu tinha pegado alguma coisa aqui importante nas armadilhas, mas só foi conquista. Deixa eu pegar mais recurso e deixa eu ver se eu já consigo... Opa, eu esqueci. Quase que ia perder mais uma noite. Deixa eu pegar esses bichinhos aqui. E deixa eu ver quantos que eu preciso. Eu preciso de mais dois. Tem mais dois aqui? Tem uma vaca. Uma vaca... Uma vaca luminosa aqui, me enganando. Eu vou fazer vidro. Vou fazer... Cara, eu tenho 20. 20, dá pra fazer? 5 vidros. Há uns episódios atrás eu não conseguia fazer nenhum, né? Deixa eu matar você. E eu vou ver se eu consigo fazer alguma roupa também. Pra eu fazer uma roupa, eu vou precisar de um pouco mais de linha. E eu consigo fazer. Então, deixa fazendo aí. Vou fazer também... As minhas... As minhas garrafas. Pra eu pegar... Pra gente pegar... O vagalume. E eu matei a vaquinha sem olhar. Porque eu estava volando pro gravador. Deixa eu pegar isso aqui. É um ferro, né? Vai ser bom. Pra gente fazer mais ferro. Vou pegar esses itens. Que tá dando bobeira aqui perto da base. Eu acho que eu vou matar essa vaca aqui. Porque ela tá me incomodando. Com essa luz escondida, hein? Beleza, vaquinha. Você vai virar minha janta. E eu não consigo pegar nem sua carne, vaca. Então... Vou pegar meu pote. Vou comer minha... Meu citrino. Meu citrino. Minha beterraba. Vou fazer uns peixinhos também. Vou fazer uns peixinhos. Deixa eu fazer um peixe. Não, eu vou fazer... Eu não vou fazer nada. Porque o meu carvão foi gasto pela máquina do lado, né? Muito esperto. Ai, vou ter que pegar carvão. Isso aqui é um cicrino sem fim, gente. Você pega carvão. Você pega item. Você coleta. Você faz. É um vício. É um vício. Isso aqui é pior que jogar em maquininha caça-níquel. Você fica viciado em pegar item. Eu sei. O inventário já tá lotado. Ele não faz nem dois minutos. Nem dez minutos que a gente tava com o inventário. Com quatro slots a mais. Ai, deixa eu ver se eu consigo fazer uma mochila. Ah, não. Pra fazer mochila eu preciso de vagalume também. Isso aqui me levou a eternidade. Então é isso, gente. Eu vou fazer uma luva aqui, né? É o que dá pra fazer. É o que dá pra me dar um pouco de ânimo. De continuar jogando. Esse jogo viciante. E eu vou comer. Vou comer alga. Nunca comi tanto mato na minha vida. Ah, é. Tem um ponto de habilidade. Nem tinha visto o ponto de habilidade aqui. Vou pegar esse ponto de habilidade. E vou gastar em... Vou gastar em... Deixa eu ver. Pegar pedras com... Isso aqui é importante. E interessante também. Pegar carvão. Toda pedra que eu quebrar. É... É uma das coisas que estão me dando problema agora. Então eu vou fazer isso. Deixa eu ver se vem carvão mesmo. Você acha que você vai me matar. Você só me acerta quando você está com aquele seu amigo búfalo. Aí veio carvão. Que da hora. É... Minha luvinha está quase pronta. Deixa eu fazer uns itens aqui. Fazer carvão. E eu consigo fazer alguma outra coisa. Água mineral. Beleza. Pegamos nossa luva. Muito bom. Ela aumenta um pouco a nossa velocidade de ataque, né? De... De... De mineração. E a gente já upou de novo. Nossa, mas a gente está upando muito rápido. Vou pegar mais um pontinho de habilidade aqui. O que eu vou pegar? Ah... Não. Eu vou pegar um... Eu vou pegar essa aqui. Que eu estou precisando também. Eu estou com muita dificuldade para manter meus itens. Então vai ser você. Opa. Vou comer isso aqui. Vou pegar meu ferro. Que é mais importante que a alga. No momento. E vou fazer gold. Vou fazer ferro. Não. Vou fazer vidro, velho. Então é isso, pessoal. Eu acho que eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem interesse em continuar a série. Deixe um comentário. Deixe seu like. Compartilhe com os amigos. Manda no zap. Manda no grupo do face. Espalhe pelo pessoal. Me ajuda aí. E... É isso, gente. Por enquanto é só. Valeu. E falou. E obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. E... Obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. E aí...